Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso. Música oferecida pelas tias de Manoalde e pela sua voltana e pelo seu roubire. Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso. Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso. Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso. Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso. Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso. Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso. Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso. Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso. Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso. Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso. Música de aniversário para a princesa Indionara, filha de Aldara e do Niso.